MÚSICA Salve, salve, nação atleticana, meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Gustavo Scarpa, que já pode assinar um pré-contrato e desperta interesse de vários clubes brasileiros. Antes de mais nada, deixa aquele like no vídeo pra fortalecer o nosso trabalho, pro nosso canal continuar crescendo. Se inscreva pra não perder nenhum conteúdo e compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo, pra que toda massa atleticana tenha acesso a essas informações. A dica de hoje é pra você que gosta de fazer uma renda extra com apostas esportivas. A casa que eu vou indicar hoje é a Bet7K, que tá chegando pra revolucionar o mercado com o saque e o depósito mais rápido via Pix, as melhores cotações do mercado, além, é claro, do maior bônus da categoria. Somente na Bet7K você pode receber de volta, após o seu primeiro depósito, um bônus de até R$ 1.200. Então não perde tempo, acesse agora o primeiro link da descrição, o primeiro link que eu deixei aqui embaixo, fixado no comentário, pra você fazer o seu cadastro e começar a dar os seus palpites na Bet7K. Agora que eu dei o recado, nós vamos começar falando de Gustavo Scarpa, jogador extremamente valorizado no mercado brasileiro, vem brilhando nas últimas temporadas e hoje aparece avaliado no Transfer Market no valor de 9 milhões de euros, jogador de 28 anos que tem contrato com o time do Palmeiras apenas até o final dessa temporada. Todo mundo já sabe que o interesse do Atlético no Gustavo Scarpa já vem de anos, desde que o jogador atuava pelo Fluminense, o Atlético tentava a contratação do atleta, mas ele acabou indo para o time do Palmeiras, onde foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa do Libertadores, mas agora ele quer mudar de áreas. Eu descobri uma informação a respeito do atleta, já postei no meu Instagram e também no meu Twitter, então é muito importante, se você quer ficar sabendo das notícias do Atlético em tempo real, me siga nas redes sociais, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora sem mais delongas, vamos trazer a informação a referente ao Gustavo Scarpa em relação com o Atlético. Eu postei no meu Twitter a seguinte manchete, Atlético e Flamengo estão monitorando a situação do meu campista Gustavo Scarpa. O jogador não deverá ficar no Palmeiras, porém tem como prioridade atuar no futebol europeu. Galera, a situação do Scarpa não é simples, não basta apenas o Atlético demonstrar interesse, não basta apenas o Atlético monitorar o jogador, existe uma vontade do atleta em mudar de áreas. Ele já está atuando no Palmeiras, se eu não me engano, desde 2018, estamos aí chegando no final de 2022 e ele tem um sonho de jogar na Europa, ele tem um sonho de levar a família lá para o continente europeu. Então a prioridade número um do Gustavo Scarpa nesse momento vai ser se mudar para a Europa. É claro, se não pintar um bom time, se não pintar um bom projeto, uma proposta legal, aí talvez ele mude de ideia e possa ficar no futebol brasileiro. Ou renovando com o Palmeiras, que é o pior dos cenários para o Atlético e também para o Flamengo, que demonstra interesse, ou até mudando de clube, dependendo do projeto e da proposta que pintar para ele. O Gustavo Scarpa, que todo mundo já sabe, é um jogador extremamente importante no futebol brasileiro, cruza muito bem, tem uma bola parada, como poucos hoje atuando no futebol brasileiro. É um atleta que tem uma finalização muito certeira, é um atleta polivalente em campo, ele ajuda na marcação, ele ajuda na armação das jogadas, é um jogador que todo time queria ter aí no seu meio campo. E o Atlético está procurando esse tipo de jogador. Hoje no elenco, o Galo conta apenas com o Nátio Fernandes, O Atlético não tem hoje, sem ser o Nátio Fernandes, um jogador que faz aquela função de armar o time. Até por isso, o Galo foi lá, contratou o Pedrinho por empréstimo. O Pedrinho, além de atuar pelas pontas, aberto como a Demir joga, ele também pode atuar pelo meio, ajudando na construção de jogadas. E o Atlético vem recebendo muitas sondagens e muitas consultas, inclusive pode receber uma grande proposta na abertura da janela de transferências, pelo Matias Aratio, que é o parceiro do Nátio, ali no meu campo do Galo. É o jogador que ajudava muito o Nátio Fernandes na criação das jogadas. O Atlético mirou primeiro o De La Cruz, né? Infelizmente, ele está com a renovação adiantada com o River, assim como eu fiz no vídeo, falando para vocês. Eu acho que eu postei esse vídeo no domingo, falando do De La Cruz. Se você não acompanhou, vai lá, o vídeo está bem completo. Mas o Scarpa é um outro alvo, só que é um alvo muito difícil, devido a essa prioridade de ir para o futebol europeu. Os números do Gustavo Scarpa estão na tela para você acompanhar, né? Ele que já tem 33 jogos pelo Palmeiras em 2022. Já foram até aqui 8 gols, 8 assistências. Ele que conquistou pelo Palmeiras desde 2018, duas Copas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e também uma Recopa. Agora que eu trouxe a informação, eu gostaria de saber a sua opinião. Vale a pena o Atlético ir com tudo por acima do Gustavo Scarpa, tentar convencer ele a não ir para o futebol europeu, a vir para o projeto do Atlético, que vai inaugurar a Arena MRV no final do ano, que vai ter um grande elenco na próxima temporada e que cada vez mais se torna um time ainda mais potente, que vai se transformar em SAF, projeto do Atlético, que todo mundo sabe que é o mais interessante do futebol brasileiro. Mas a gente sabe que tem vezes que a vontade do jogador conta bastante. A vontade do Gustavo Scarpa para resumir e finalizar é ir para o futebol europeu, essa é a sua prioridade, mas se ele não conseguir, conforme eu disse, uma boa proposta, um projeto legal, quem sabe ele não olha com bons olhos o futebol brasileiro e o interesse do Atlético e quem sabe também do Flamengo, que a gente não quer saber. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários, o seu comentário é muito importante, não se esquece antes de sair, de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho, compartilhe nos grupos do Galo e corre no primeiro link da descrição, no primeiro link do comentário fixado para você abrir a sua conta e começar a dar os seus palpites no futebol brasileiro e também no futebol europeu na Bet 7K. E aí E aí E aí E aí E aí